15 de novembro, feriado nacional, proclamação da república. Há 122 anos, era o fim da monarquia no Brasil. Antes de Dom Pedro II, ele governava o Brasil. Mas aí, as pessoas não ficaram contentes com isso. Marichal Deodoro da Fonseca se reuniu com os grandes fazendeiros e decidiu que não queria mais monarquia. E sim, república. Os pequenos estão afiados em história do Brasil. Marichal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a república dia 15 de novembro de 1889, no estado de Rio de Janeiro. Era o fim de 67 anos de monarquia. Com o fim do regime monárquico, os republicanos se preocuparam em criar novos símbolos para representar a transformação política ocorrida. Em 1890, foi lançado um concurso para a escolha de um novo hino. A disputa foi vencida por José Joaquim de Campos da Costa Medeiros e Albuquerque, que fez a letra, e Leopoldo Miguez, que fez a música. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro, então capital do império. Nesse mesmo dia, 15 de novembro, foi instalado o governo provisório republicano. O marichal Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente da república e o chefe do governo provisório. O marichal Floriano Peixoto assumiu o cargo de vice-presidente. E nos ministérios, nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa e Campos Salles.